Estamos começando mais um programa NetClube na TV, lembrando a vocês que esse é um programa de network, é isso mesmo, aqui no Expo Alphaville, pertinho da tua casa nós temos um clube de negócios, o NetClube Alphaville, que congrega mais de 2 mil empresários que querem fazer negócio com você, então se você tem interesse, entre em contato com a gente que você vai participar com a gente aqui, igual o meu amigo Carlos Dias, tá bom Carlos? Na paz, prazer estar aqui com você. Carlos Dias, um empresário de sucesso da região de Guarulhos, ele está aqui com a gente no NetClube e tem muita coisa para falar, que esse cara tem um conteúdo absurdo. Vamos começar, quem é Carlos Dias? Ultimamente é dias e noites, viu Carlos? É dias e noites. Pelo amor, Carlos Dias é um homem de 61 anos, vim da indústria, vim de mercado financeiro, hoje eu estou em Guarulhos, nós temos corretora de seguros, eu sou vice-presidente da Associação Comercial de Guarulhos, que é uma entidade muito forte, Guarulhos é uma cidade muito pujante, mais de 4 mil indústrias, então 1 milhão e meio de habitantes. Eu estou lá há algum tempo. A maioria das pessoas conhece um aeroporto. Pensa só no aeroporto. Acha que a Guarulhos vive em torno do aeroporto só. Sabe que saiu um vídeo institucional esses dias, Carlos, que fala um pouquinho de Guarulhos e eu disseminei o vídeo, e acabou que surpreendeu as pessoas, e deu uma coisa muito bacana, que foi curiosidade. Por quê? Vamos pensar, estamos em uma casa de relacionamento, de conexão, de network. É óbvio que as pessoas vêm aqui se conhecerem, criar novas amizades, mas querem fazer negócios. Claro. E o que é fazer negócio? É você descobrir uma terra fértil, e Guarulhos é essa terra fértil, ela já está arada, ela está prontinha para qualquer tipo de semente. Então muitas pessoas não avançavam lá, de outros lugares, outros estados, outras cidades, porque não tinha essa percepção. Eu estou lá há muito tempo, e eu tive essa percepção já há muito tempo. E dentro dessa situação, nós até brincamos aqui que servir é melhor que ser servido, e a gente tem que aprender a nutrir essas relações, e esse é um trabalho que eu faço com muita propriedade, tanto que quero te contar até como iniciou esse processo, se me permite. Certo. Na época da pandemia, muita gente sofreu. Sim, muito. Estamos falando aí de uns anos atrás, e o nosso escritório voando. Aí eu falei, puxa vida, a gente está voando, muita gente sofrendo, o que a gente pode fazer para amenizar a situação dessas pessoas? Aí na época eu criei um grupo pela Associação Comercial, porque eu queria que os associados na época 1500 se falassem, porque ali poderia gerar conexões e possíveis faturamentos que mudassem lá o status quo que eles estavam vivendo. O que aconteceu? A minha ideia era que depois que eu montasse o grupo, depois de 30 dias, Carlos, eu pudesse fazer uma reunião presencial e eles se conhecessem, se falasse, e aquilo criasse muito mais que uma conexão, que é uma conexão genuína. Com certeza. Vieram aí, veio aqueles protocolos todos, e eu fui mantendo esse diálogo de uma forma aí digital, quando foi, Carlos... Que foi a melhor coisa que você fez, né, diga-se de passagem. A melhor coisa, a gente conseguiu uma rede gigante. Eu lembro a data, porque foi marcante, dia agosto de 2021, eu fiz a primeira reunião presencial. Então, me disseram o seguinte, Carlinhos, convida 50 para 30 comparecerem. E eu aprendi comigo, não funciona. Convidei 50, vieram 80. No mês seguinte, 150. No outro mês, 300 e pouco, 400. De agosto para reunião de dezembro, de 700 a 800. Janeiro, fevereiro, já todas batiam mais de 1.200 pessoas, e nós queremos lá um café com negócios em Guarulhos, através da Associação Comercial, com o presidente Silvio Alves. Isso virou um monstro. Só que ficou uma rede forte, Carlos, para todo mundo. Não é uma rede para o Carlos aproveitar, para o Carlos aproveitar. Entendi. É um espaço aberto. Só que, olha a percepção que eu tinha. Eu entendia que as pessoas iam ao lugar, tinham talento, mas não tinham comportamento. Exatamente. O que eu aprendi? Isso eu percebo aqui, no NETCLUB, às vezes. Tem comportamento. O que eu fiz? Eu vou começar essas pessoas, ensinar essas pessoas a ter comportamento. E nós queremos uma oficina de NETWORK. Inclusive, nós estamos fazendo isso aqui. Vai ter palestras de como o empresário deve se portar num encontro de NETWORK. Então, eu quero saber se eu vou ser convidado. Não, você não vai só ser convidado, você vai palestrar também. Quer saber o que aconteceu, Carlos? Conta o que você fez. Nós fizemos uma primeira chamada e nós tínhamos um espaço lá para 100 empresários. Acho que vieram 120 empresários. E eu comecei a ensinar esse comportamento. E esse processo foi criando, ele foi encorpando. Em fevereiro do ano passado, a gente estava na praia. Minha esposa fez assim. Bem, olha o que virou isso que você faz. Você não quer fazer isso profissionalmente? Primeira resposta minha, não. Não, eu vou fazer uma palestra sua daqui a 60 dias. E eu fiz uma palestra, ela organizou uma palestra dentro de um hotel maravilhoso também. Lá em Guarulhos. Lotamos. Depois, em agosto, lotamos. Depois, em quatro eventos, eu levei 2 mil empresários lá. Caramba. Olha que coisa doida. Não, e devem ter acontecido negócios com esses empresários que você não tem nem noção, né? Com certeza. Muita coisa. Eu brigo assim, depois, você que nos assiste, vai lá no Carlos Dias Conexões no meu Instagram. Eu tenho muito essa coisa do link, né? Porque, eu preciso te confessar, eu acho que eu faço um trabalho profissional forte. Eu acho que as pessoas têm que ter uma mente forte. Mas eu entendo que as pessoas, Carlos, não conseguem ter um diálogo franco entre o eu que elas pensam que são e o eu que verdadeiramente elas são. Sim. Então, é um conflito, independente do status que você já esteja, sabe? Então, eu acho que a minha palestra ajuda muito nesse sentido dela ter um diálogo entre a mente e o coração dela. Eu percebo uma coisa, Carlos. Desculpa te cortar. Eu percebo nos eventos aqui que muita gente é introvertida, a pessoa tem vergonha de falar, de se comunicar, até de se apresentar. Isso a gente percebe. Então, quando eu encontro um empresário como ele, que tem um poder de comunicação gigante, você precisa... Ele vira um líder, na verdade, né? Você acabou virando um líder desses empresários. É porque, na verdade, cria uma referência. Sim. Cria uma referência. Eu lembro de uma moça que ela veio fazer uma mentoria comigo e ela fez assim, Carlos, eu não sei fazer um vídeo. Eu falei, é verdade? É verdade. Então, você me faz uma gentileza? Você me faz um vídeo contando que você não sabe fazer vídeo? Foi muito legal. E ela pegou... Gente, eu preciso falar. Eu não sei fazer vídeo. E o Carlos perguntou para mim. Aí eu falei, agora aproveita e fala do seu produto. Mas eu... E aconteceu. Ou seja, o que ela achava que ela não sabia, ela sabia. O Carlos... Ela tinha vergonha. Você tem um lugar maravilhoso, né? Uma iluminação maravilhosa, mas essa iluminação só está aqui porque alguém foi lá no interruptor. Sim. Então, se você perguntar o que eu tenho de diferente, né? Eu faço o cara perceber as limitações dele. Não é ruim perceber as limitações, porque você começa a usar lá na totalidade. Não tem profissão que o cara saiba realmente o que ele tem na mão? Eu sou limitado para fazer um áudio. Então, você contrata alguém para fazer para você. Eu ouvi uma palestra do Tiago Brunet. Sim, fantástico. Inclusive, ele vai estar aqui com a gente no final do mês agora. Ele está fazendo um jantar aqui no Expo Faville para os mentorados dele. E nessa palestra, ele falou uma coisa com muita propriedade. Ele falou, eu comecei a fazer sucesso na minha vida como mentor quando eu comecei a contar a história da minha vida e as dores que eu tinha. É sobre isso. Começou assim. As dores dele viraram cases para os eventos dele. Acho que foi na mesma linha que o meu. Eu venho da indústria, tive uma marca nacional, fui jogado num deserto absurdo. E, na verdade, eu não falo sobre o deserto. Eu falo sobre a forma de encarar o deserto. Porque o que é o deserto? O deserto é um estágio. Se você despreza o seu deserto, você despreza o aprendizado. O que é a essência do deserto? Na minha concepção. O deserto é o meu pai lá em cima, não estou falando de religião. É o meu pai lá em cima me forjando, me preparando para tudo aquilo que ele vai me anunciar lá na frente. Porque, assim, eu posso entrar num deserto só, mas eu nunca vou caminhar num deserto só. E é isso que eu entrego para as pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, puxa, Carlos, o meu trabalho não está avançando. Eu falo, espera um pouquinho, deixa eu ver o que você tem. Está faltando alguma coisa para você. E ele reclama, puxa, Deus tem que fazer. Eu falo, olha, quando você fizer o natural na totalidade, Deus vai fazer o sobrenatural na totalidade na sua vida. Só que ele também é de detalhes. Mas olha como está a tua empresa hoje. Olha como está o seu comportamento, né? Eu encontrei pessoas que não são maleáveis, não são introvertíveis. Eu encontrei pessoas agressivas nessa... Eu tenho um especial, eu fiz assim para ele, ele falou assim para mim, Carlinhos, o que você acha que falta para eu avançar, cara? Eu tenho um produto maravilhoso, eu tenho um... não vou tocar nomes, né? Eu falei, cara, e você realmente tem um produto maravilhoso, mas está faltando respeito. Ele falou assim, pô, eu respeito o meu produto. Eu falei, eu te conheço um pouquinho, cara. Você não respeita a sua casa. Ele me olhou diferente. Eu falei, irmão, você não respeita a sua casa, você não respeita a tua família, você não respeita a tua esposa, cara. O teu dia, você já sai da sua casa por causa disso, disso, disso. Já faz uns dois anos isso. Ele é outra pessoa. E nós somos amigos hoje e é sobre isso que eu quero dizer. O Pablo Marçal fala com muita propriedade, ele fala, a mudança não tem que ser só na tua empresa, tem que ser na tua casa e no teu íntimo. Você tem que mudar os teus afazeres, os teus valores e as tuas... O teu lado errado, né? Você tem que cortar. Para Deus te prosperar, senão ele não vai olhar para você. Na verdade, né? Quando eu falo assim, de ter esse diálogo franco que não é fácil entre o eu que você pensa que é o que verdadeiramente você é, eu acho que esse é o início dessa caminhada nova, desse mundo novo que virá, né? Eu faço palestras em muitos lugares, né? Eu vou agora, por exemplo, eu vou para Maringá. Eu entrei, olhei um pouquinho o que é Maringá, eu vou falar para uns 300, na FECOPAR, são 300 escritórios de contabilidade. Eu tento entender o ambiente que eu levo, mas eu não vou mudar a minha essência. Se você perguntar, pô, Kalinha, mas qual que é a sua essência? A minha essência é de um homem que viveu num sítio com meu avô, que ia para a roça, a gente tinha cafezal, que tem o cheiro do café, que sabe que caráter não tem rachadura, e é disso. O que vem é consequência. Não é sobre o que você tem, é sobre o que você representa. Eu estou aqui com você, veio um empresário comigo para uma situação, que me conhece há quatro meses, e ele está vendo aqui o que ele escuta, e ele conhece amigos de dez anos meus, e é sobre isso. Respeitar a tua casa, respeitar a tua família, o universo vai consperar a teu favor, quando você tiver... Olha, uma coisa minha, ama teu próximo como a ti mesmo. A servidão é uma coisa absurda. Prosperar é uma coisa natural, vai de situações que você toma, mas o aspecto de ter sucesso é ser feliz. e gente feliz não é chata, hein, gente? Vamos ser sinceros, hein, Carlos? Hoje está o mimimi que não está fácil. Está demais, está demais, está demais. Então, assim, você percebeu que a tua casa aqui, ela traz uma alegria diferente? Todo mundo fala isso, né? As pessoas que entram aqui sentem uma energia diferente aqui do Expo Fabrício. Mas olha como você é. É. Olha como a sua filha é. Sim. Olha como a gente brinca no backstage aqui. Então, é sobre isso. Verdade. Tem um fato curioso que eu queria que você contasse sobre uma escada que você viu num evento que você estava montando, de repente você bateu o olho numa escada, você falou, vou usar essa escada. O que você fez? Vamos lá, fui fazer um evento e, na verdade, minha filha falou, pai, olha aquela escada ali, aquilo ali vai dar um aspecto de crescer, subir. Para resumir, a gente abriu a escada no meio do evento, não sei, 400 pessoas, e eu disse o seguinte, gente, eu tenho um pouco de medo de altura e hoje eu quero quebrar esse medo. Colocamos a escada, ela tremia muito, eu coloquei o pé no primeiro degrau, ela tremeu, uma pessoa segurou. Todo mundo te olhando? Todo mundo olhando. Quantos empresários tinham? Uns 400 empresários. Tá. Aí, quando eu coloquei o pé no terceiro degrau, ela tremeu muito, eu disse o seguinte, tem alguém aqui, que de alguma forma eu tenha participado da tua história, que você possa me ajudar a subir? Cara, levantou, sei lá, 30, 40, 50 pessoas. Eu subi lá de cima e eu gritava. Isso é conexão, isso é relacionamento. Ninguém cresce sozinho. Olha que legal. Foi muito legal. Nós vamos dar um tempinho agora, que a gente vai fazer um pequeno intervalo no nosso programa, e daqui a pouco a gente volta com mais Carlos Dias, que tem muita informação aqui. Continuamos com o programa NetClube na TV. Bom, voltamos com o NetClube na TV. Eu estou aqui com o empresário Carlos Dias, um empresário realmente fora da curva, porque ele, além de ser um cara bem-sucedido, ele quer fazer com que os outros sejam bem-sucedidos também, né? Isso aí. Aliás, a premissa dele é essa, né, Carlos? Eu acho, né, Carlos? Servir sempre vai ser melhor que ser servido. Sim. E quando a gente já caminhou alguns lugares e sabe as dores daquilo tudo, sabe as aflições que as pessoas viveram e você tem a oportunidade, né, de abrir algumas portas, né? E eu acho isso fantástico. É transformador. Você me fala uma coisa, nesses empresários, que na verdade é como você comentou, né? Normalmente as associações comerciais, elas são receptivas, elas não são ativas, ou seja, você não vê associação comercial montando grupo de empresários em WhatsApp, isso não é normal, né? Você provocou isso porque você queria que a coisa acontecesse de uma forma diferencial e exponencial até. Sim. Você tem algum caso de algum empresário que você fala, pô, esse cara, ele cresceu muito depois dessa minha atitude, dessa minha conexão, de eu juntar as pontas, conta alguma coisa aqui que foi curiosa nesse sentido. São diversos, Carlos. Tem, né? Diversos, de todos os perfis. De todos os perfis. Gente assim que era pequenininho, sabe? Hoje o cara fatura muito porque mudou comportamento. Comportamento. Cara, se você imaginar, qual é o maior problema dos empresários hoje quando estão iniciando ou estão estagnados? Eles estão dentro de si mesmos. Eles não conseguem largar ali. Exatamente. Aliás, eles não têm tempo para largar, né? Eles acham que não têm. É isso aí. Ele não se organiza para isso. Ele não se organiza. Eu vou usar uma expressão para você. Cheiro de rua. E não importa o tamanho da sua empresa. Se você perder o cheiro da rua, você começa num processo de estagnar. Sim. Não importa. Perder o cheiro... Porque ela vai te dando conexões novas, ela vai te oxigenando, ela vai te dando um combustível novo. Pô, você está no mesmo lugar, você come no mesmo restaurante, você conversa com as mesmas pessoas, você quer crescer como? Não vai. Tem um ambiente, você diz, eu não tenho tempo. Aí, no domingo, você fica com aquela choradeira. Meu Deus do céu, a empresa está passando por esse problema, eu tenho que buscar isso. Só que, o solo que está fértil para a sua semente, desculpa a expressão, você não tira a bunda da cadeira para ir lá. Gente, eu vou usar uma expressão para vocês que é muito forte e foi assim para a minha vida. Eu não estou falando de religião, tá? Estou falando de relacionamento com o pai. A gente não fala assim, pô, eu preciso tomar posse dessa bênção que Deus me deu? Sim. Toma posse da bênção é você acordar cedo para usar o solo que ele te deu. Mas é você que vai acordar cedo, você que vai arar a terra, você que vai semear a terra com a certeza que ela vai germinar. Mas a atitude é sua. Então, o que que pega para mim? É o cara tem tudo, amigo, mas ele não avança porque ele não tem conexão. Só que ele não tem conexão porque ele está longe dela. Eu tenho um exemplo muito claro para falar para você, também aprendi com o Tiago Brunet. Ele falava, gente, vocês têm que se movimentar. Jesus não ficava sentado numa cadeira esperando as pessoas virem até ele para fazer um milagre. É isso aí. Ele se movimentava, ele encontrava, ele passava, ele via o cego, ele via o coxo, ele via o cara doente, ele ia lá e curava, mas ele se movimentava. Até Jesus se movimentava. É isso aí. Por que que você não vai se movimentar? E outra, carregue as suas condutas. O Tiago Brunet tem muita coisa da espiritualidade, ele traz isso para o momento presente e está faltando muito na vida das pessoas. Eu fui fazer uma palestra, convite de uma igreja para empresários e eu lembro que eu levei uma pauta de um tema que todo mundo lembra de Daniel na cova dos leões. Então, você sabe o quê? Que Daniel entrou, mas saiu ileso. Não é isso? Não é isso que está na nossa mente? Sim. Mas você já se perguntou que ele entrou à noite e saiu de manhã. Como é que foram essas horas lá dentro? Como é que foi a convicção dele? Você sabe por que ele entrou? Porque ele não queria mudar. Sabe? Ele queria servir aquele que ele achava que devia toda a honra e glória. Mas e aquelas horas lá dentro? Como é que foi a convicção dele? Então, assim, os leões já estão com a boca fechada para você crescer. Mas, assim, toma posse que o futuro não é teu. Faça o seu melhor hoje. Deus já preparou para você amanhã. e as pessoas ficam com ó, eu vou te entregar a minha vida, eu vou te entregar o meu negócio, mas não solta. E o Tiago, ele tem muito disso, né? Eu, assim, eu ouço muito o que ele fala também e eu quero te contar. Eu fiz uma palestra para 500 empresários e eu acabei a palestra com um painel de nove metros falando, vou te contar hoje da maior conexão genuína que existe. Eu coloquei Jesus lá. E digo, eu não estou falando de relacionamento. porque, Carlos, você acordou hoje de manhã, você tomou café da manhã, você almoçou e vai jantar, você preparou tudo para ter um corpo legal. Mas se você não alimentar o teu espírito, irmão, você não vai segurar onda. Eu sempre falo isso. Você não vai segurar onda. Uma das coisas que o empresário precisa colocar em mente é cuidar do espírito todos os dias. Meditação, oração. É isso aí. Quem fizer isso. É isso aí. E mudar a conduta, né? É isso aí. Mudar a conduta. É um exercício diário, né, Carlos? Exatamente. Eu faço uma brincadeira também nos eventos. Eu falo assim, de manhã, eu faço... Você ora, não ora? Todos os dias. Eu tenho uma oração igual todos os dias. Eu leio algumas coisas, depois eu vou para o meu carro. A hora que eu estou sentado no carro, tanto que alguns amigos falam, Carlos, eu faço a tua oração. Eu faço a seguinte oração, Carlos. Eu falo assim de manhã, Senhor, anda de mãos dadas comigo e não solta nem se eu pedir. Porque não dá para as três horas da tarde eu falo, solta a minha mão que eu vou sacanear o Carlos, solta a minha mão porque eu vou trair a minha esposa, solta a minha mão porque eu vou trair um amigo. Me entende? E funciona muito bem. Sabe? Poxa, Carlos, então você não tem problemas? Eu tenho muitos. Deus só prova quem ele ama. Mas o prova dele é te lapidar, né? Sim. Você já viveu situações difíceis que eram na vida? Com certeza. Já teve momentos que você falou assim, caraca! É aquela história, a gente sempre quer se igualar, tentar chegar perto do que Jesus era, né? É isso aí. É o crescimento que você tem que ter. Pecar, todos nós vamos pecar e todos os dias a gente peca. É isso aí. Mas a gente, a grande missão é pecar menos. É isso aí. É isso aí. E a gente tem que aprender a viver isso, né? Porque se tem um alicerce que segura a nossa mente, a nossa cabeça é ter a nossa fé aguçada. quando as nossas atitudes andam de mãos dadas com a nossa fé, é impossível a coisa não acontecer. É só a gente ter a convicção que o tempo não é nosso. Isso aí. O tempo é dele. E o que é teu vai chegar até você, né Carlos? É o tal do Kairos, né? É isso aí, cara. É isso aí. Agora, voltando a falar de network, Carlos, eu quero entender o seguinte. Outro dia, eu tive o depoimento aqui, a gente fez o último evento, tinha uns 200 empresários aqui na nossa casa. Um deles chegou pra mim e falou assim, Carlos, eu estava deitado e eu não queria sair da cama. Minha mulher me fez estar aqui e foi a melhor coisa que aconteceu. É. Aí eu falei, você se movimentou. É isso aí. Você saiu da tua casa pra vir num jantar e encontrou aqui o que você não imaginava encontrar. É isso aí. É isso que ele fez. Não importa a velocidade. Não importa a velocidade. Não pode parar. É. Tem que estar em movimento. Eu prego muito isso. Você sabe que eu faço uma imersão, eu reúno 30 empresários no máximo, 40 no máximo e a gente bate muito esse assunto, né? E eu dou liberdade pra todos os tipos de profissionais, tá? Eles contarem um pouquinho das dificuldades que eles têm. Eu falo, cara, não importa a tua dificuldade, você tem que avançar. Lá fora tem oportunidade. Ela tá lá pra você. E é um exercício, Carlos, diário. Este cara que tomou essa atitude e veio, ele vai levar essa mensagem desse espaço, dessa transformação pra outros lugares. Com certeza. Não é? Só que ele, ele vira uma fonte de mudança na vida de outras pessoas. Então, assim, ele já mudou. Porque, se tem uma coisa que é muito... Eu falo, tem dois tipos de felicidade, viu, Carlos? Essa aqui é nossa e quando a gente aprende a ser feliz com a felicidade dos outros. É muito bom. Mas, quando as pessoas conseguem ver no reflexo do que nós fazemos, né? Um novo caminho pra eles, a gente fica inesquecível na vida das pessoas, né? E não importa a distância. Não é? E é sobre isso. Tem que ter movimento, Carlos. Agora, me fala uma coisa, Carlos. Esses eventos que você faz pra grandes empresários, você tem temas específicos, fala um deles pra gente. O que você leva pros empresários de Guarulhos quando se reúne 500 pessoas? Vamos lá. Eu fiz uma agora impulsionador de conexões. Eu fiz uma palestra sobre impulsionador de conexões. E eu ensino as pessoas a terem postura. Porque o meu exemplo natural é o seguinte, você pode ter talento, se você sabe onde quer chegar, se você não tem uma rede de conexão, não vai fluir. E não ter postura. E eu ensino isso pra eles. Você entende? As pessoas saem de lá com método, comportamento e com certezas. Então, isso é muito legal. Eu venho conversando no carro agora que eu pego o pessoal, tem um rapaz agora, ele me chamou essa semana e fez assim, calinhoso, só pra te falar, eu já comprei minha passagem, tô com hotel reservado, vou pra Marigat te assistir. Ele fez assim, ele fez emissão comigo, fez mentoria comigo, foi nas minhas palestras. E tá indo atrás de novo. Ele tá indo atrás de mim. Não, ele não tá indo atrás de mim. Ele tá indo atrás do que eu produzo. De uma palavra tua diferente que ele não ouviu ainda. Ele vai fazer conexão lá. Ele vai numa palestra, ele não vai olhar pra mim, ele vai olhar pra quem tá do lado. Exato. Que é a grande sacada. Ele já aprendeu, né? Então, eu tenho isso. A primeira palestra foi o mecanismo de venda, o MDV. Mecanismos de venda, esse que teve escada. E eu levo o quê? Eu levo experiências do que eu já vivi. Eu levo dos tombos, eu conto histórias do que eu já fiz. Porque não adianta você fazer o que é natural. Você tem que surpreender. Pô, mas o que você já fez se surpreender? Eu falei, amigo, eu queria atender o Carlos uma vez. Exemplo do Carlos aqui. O Carlos não me atendia porque ele tinha um amigo que tinha o meu produto. Eu descobri onde o Carlos morava. O Carlos foi pra um shopping, eu com o carro dele e entrou no shopping. Eu parei do lado dele. Eu falei, eu preciso de 10 minutos que eu tenho certeza que você pensa na vida desse homem e a gente vai fazer negócio. Olha só. O que aconteceu? Não deu pra falar. Ele na hora entrou no shopping. Olha que ele voltou, os dois pneus dele estavam murchos. Eu não sei o que aconteceu. Alguém furou. Eu vi, olha que desceu do céu o palitinho e murchou o pneu dele. Olha que ele olhou e falou, caramba, eu já tava com o macaco na mão. Eu falei, amigo, peraí que eu vou te ajudar. Eu nem sei quantos milhões eu vendi pra aquele homem lá. Cria oportunidade, amigo. Olha só. Não é a formação acadêmica que te dá. Eu usei uma expressão pra um amigo que tá assistindo a gente aqui, a tua intuição tem poder. A gente ter a percepção do local tem poder. Carlos me convidou pra fazer uma palestra dia 29 aqui. Nossa, quem será que vem? Eu lá quero saber quem vem. Eu não quero saber da pessoa, eu quero saber do ouvido que virá. Que não é sobre o que você vive. Sabe? É de querer avançar. Amigo, puxa, mas tem um cara de alto padrão. Queridão, se a vida tá nas coisas mais simples, você entende? Às vezes ele tá carente disso daqui. Só que pra falar de conexão, relacionamento, Carlos, olha que eu cheguei aqui, você me apresentou um amigo seu. Você disse assim pra mim, olha só, hein? Eu lembro de uma frase que você me contou o dia que você tava aqui. Você me disse o seguinte, que a gente tem que nutrir as relações. Ele falou mesmo. Tem que nutrir as relações. Eu não esqueci isso. Nós temos pouco tempo aqui antes do espaço. Você sabe por que eu tô com você hoje aqui? Porque deve ter uma pessoa aqui que ela, eu conversei com ela numa terça-feira e eu nutrei essa relação ajudando em alguma coisa. Ela mandou uma mensagem pra mim assim, olha, eu vou num lugar tal, tal, queria que você conhecesse uma pessoa lá. Eu tô aqui hoje. Não, e o primeiro dia que o Carlos veio aqui ele ficou impactado de um jeito, né? Não, o cara é maravilhoso, né? E ele colocou a energia dele tão boa pra fora que a gente usou uma gravação, um depoimento que ele fez pra colocar na internet pra divulgar o clube de Nightworks. É isso daí. Mas é, você preparou isso pra isso, né? Você tem um espaço hoje aqui, gente, olha, não é exagero. A foto, o vídeo, não faz jus ao que é esse espaço aqui. Você entende? É diferente. E fora isso tudo, tem uma energia bacana. Então, você quer fazer uma mentoria, você quer fazer uma imersão, tem um espaço lá em cima, amigo, tem que vir de black tie porque é uma maravilhosa. É verdade, é sobre isso. Tem gente que entra aqui, tá procurando espaço em Alphaville, e normalmente os espaços não são como o nosso, né? Não tem todo esse luxo, essa decoração. Tem gente que chora quando chega aqui. As pessoas mais emotivas, nossa, é o espaço que eu tava pensando pra fazer o meu evento, começa a chorar aqui na porta. É isso daí. E aqui, gente, volto a falar, é a sede do NetClube Alphaville, que é o maior, ó, as palavras têm poder. Tem poder. Vai ser em breve o maior clube de network da América Latina. É isso daí, eu não tenho dúvida. Porque não só nós damos ambiência, como o Carlos mesmo tá falando, como também aqui existem conexões de verdade e negócios são gerados, que é o mais importante, né? É isso daí. Eu acho que o sucesso é um conjunto de situações e você teve a felicidade de montar um espaço com todas as pecinhas desse quebra-cabeça, amigo. É só você botar a mão na massa, vir aqui, ó, e a juntar, porque, ó, vai ficar perfeito pra você. Carlos, vamos lá. Pra finalizar, qual que é o teu Instagram? Fala de novo. Meu Instagram é carlosdiasconexões. Dias com S ou com Z? Carlos Dias, hã? Com S ou com Z? Dias com S. Carlos Dias Conexões. Conexões. Vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha lá, e como se você não tivesse me ouvido, faça o seguinte, ué, quem que esse cara que leva tanta gente pra ouvir? Isso aí começa a despertar coisas na sua mente. Bom, se você quiser conhecer o Carlos, em breve ele vai estar aqui com a gente, praticamente todos os meses ele vem dar uma palha no nosso evento, e você vai conhecer ele pessoalmente. Carlos, obrigado. Prazer. Adorei conversar com você, e você sabe que o nosso programa, NETCLUB na TV, na próxima semana, na próxima semana, estamos aqui novamente, e se você quer fazer novas conexões, conhecer empresários, e participar de um ambiente chique e diferente, o lugar é aqui. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri